muito bom dia pessoal começamos aqui esse vídeo com essa florzinha maravilhosa de um enxerto e o que eu quero falar para vocês é que hoje nós vamos aprender a polinizar até as nossas próprias sementes sem precisar ficar comprando semente pela internet muitas vezes não chega a semente que a gente quer às vezes nem chega então porque se a gente tem flores porque não polinizar e ter nossas próprias sementes não é isso e olha só aqui essa que está polinizada pessoal é eu não preciso estragar vamos dizer assim a minha flor olha só simplesmente eu faço um furo aqui e polinizo dessa forma não preciso rasgar a flor inteira e eu posso curtir ainda a beleza dela aqui no meu jardim quando ela ficar quando ela murchar ela vai cair já vai estar polinizado tá bom então hoje nós vamos aprender a polinização de uma vez por todas para que você não precise mais comprar semente você vai ter sementes de graça tá bom vamos ver passo a passo vou mostrar aqui é algumas ilustrações da internet para ajudar o entendimento e depois a gente vai lá para a prática saber como é que a gente faz mais essa polinização tá bom vamos lá e aí E aí bom então pessoal nós estamos aqui com a nossa flor e a gente vai entender melhor como funciona certo nós temos aqui o sistema reprodutor da planta certo masculino ele vai ficar em cima eu vou abrir aqui para mostrar para vocês melhor aqui pessoal pessoal vou tirar essa pétala daqui do meio aqui em cima pessoal onde está o pólen aqui em cima aqui embaixo é onde fica o sistema reprodutor feminino certo que é o masculino que é o feminino o pólen é retirado daqui dessa parte de cima e elevado até a parte feminina que ele vai entrar por esses buraquinhos aqui ó cada vez que a gente arranca a flor a gente observa que em cada flor tem um buraquinho desse certo mas a gente vai tirar aqui para a gente ver melhor pronto aqui ó pronto aqui ó aqui ó vou tirar um o estilozinho desse certo pronto aqui está o pólen pessoal ó observem o pólen tá aqui em cima aqui a gente tem um estigma que vai impedir do pólen chegar até a parte feminina a gente tem que colocar o pólen vou tirar o pólen aqui para vocês verem pronto tirei o pólen ó observem certo aqui o pólen ó esse pólen é para ser introduzido lógico que em outra flor né nessa parte aqui ó nesses buraquinhos que aí quando o pólen atingir essa parte aí sim vai ser a vamos ter a polinização completa a fertilização né vou tirar aqui para vocês observarem tem um estigma a parte feminina aqui embaixo aqui embaixo que é a parte feminina então você quando coloca o pólen aqui você tem que dar uma puxadinha com o palito para que ela encoste aqui ó em cima dessa partezinha o estigma serve para separar o pólen fica aqui em cima e aqui embaixo a parte feminina certo depois que você tira o pólen está aqui o pólen ainda que eu estou todo cuidado depois que você tira o pólen aí você vai introduzir em outra flor certo de outra planta nessa parte feminina vamos lá para a prática que a gente vai entender melhor tá bom dando continuidade aqui ao nosso vídeo eu vou mostrar a forma que eu faço certo eu sei que existe várias formas de se fazer a polinização que dão certo tá bom e que não desmereço nenhuma mas a forma que eu faço eu vou mostrar aqui para vocês eu estou aqui com a minha Barbie Girl certo aqui ela e eu vou mostrar como é que eu faço tá bom aqui pessoal eu estou com a minha tesourinha certo eu vou vir aqui na planta observe que as outras eu já fiz mas eu quero mostrar como é que eu vou fazer aqui na planta eu vou cortar aqui depois que eu cortei eu vou puxar essa partezinha aqui ó certo puxei eu estou aqui com o meu palitinho já com a ponta pintada vou tirar o pestilozinho de cima vou puxar aqui eu já observo o pólen já aqui eu já consigo observar o pólen aqui eu venho observem o pólen daqui pessoal eu vou mandar para a vou levar até a outra planta e vou colocar na parte feminina da outra planta certo que no caso vai ser a outra Barbie Girl aqui eu já estou com a outra planta estou com o pólen aqui ó aqui é a minha outra Barbie Girl eu vou fazer o corte né cortei aqui eu vou puxar e ver aqui o ângulo melhor ó pronto agora vai focar aqui bem no meio ó esse buraquinho é o local onde a gente vai depositar o pólen aqui nesse buraquinho aqui ó estão vendo aí tá focado então ó vou girar o palito coloquei o pólen aqui ó e aí eu dou uma viradinha coloco o pólen dou uma rodadinha aqui no palito pronto foi feita uma polinização da Barbie na Barbie tá bom então queria agradecer a todos aí e valeu para terminar o vídeo eu vou mostrar aqui algumas vagens ó esse aqui é da Primate 04 tá perto de se abrir já tá bem gordona né tem olha só essa flor tá se abrindo e assando aí tá se abrindo então quero mostrar aqui como tá dando certo pra mim né ó vagem 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 tudo em uma planta só vagem eu vou polinizando observe ó polinizada 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 aqui ó polinizada polinizada aqui outra vagem certo aqui outra pequenininha ó outra vagem tá bom então aqui também eu tô polinizando tudo e ó tá crescendo as vagenzinhas ó observem certo então aqui ó na rosa mãe vagem vagem tá bom tá tudo polinizado aqui ó polinizado 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 que eu quero ter pelo menos umas 30 a 50 vagens né depois dessa florada porque aqui na barbiguel já deu certo algumas algumas polinizações deram certo ó aqui ó não caiu nenhum ó polinizei todos polinizei cinco caiu só um ó então deu certo aqui na barbiguel é tô polinizando tudo isso é pra provar que dá certo pessoal você pode ter a sua semente certo você pode ter a sua semente aí é de graça né você pode produzir as suas sementes né primeiro você coloca um bom uma boa adubação pra florir depois que elas florem você fica tentando 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 porque que não é sempre que dá certo porque é igual a reprodução né não é sempre que o homem é tem uma relação com a mulher que sai grávida que a mulher sai grávida né às vezes tem problema de fertilização do homem ou da mulher né da mesma coisa a planta mas a gente precisa ficar tentando da mesma coisa os seres humanos né a gente precisa ficar tentando porque aí uma hora dá certo tá bom então a gente com essas possibilidades aqui de flores ó observe a floração né com essa possibilidade toda aqui de flores né a gente tem muito mais chance de ter muitas vagens tá bom pessoal então esse foi mais um videozinho aqui do canal Ledo Junior Rosa do Deserto quero agradecer a Deus primeiramente e a todos vocês que vem fazendo o canal crescer tá bom agradecer imensamente mesmo um abraço no coração de todos e aos pouquinhos o canal tá crescendo tá um grande abraço fiquem todos com Deus e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti